Minha gente, comer arroz só se for assim. Hoje escolhi testar essa receita de arroz à portuguesa e ficou muito delícia. No almoço aqui em casa, não deu pra quem quis repetir. Provei, aprovei e vou ensinar pra vocês. É muito fácil e fica super saboroso. Eu amo pizza portuguesa, amo muito. E do nada, resolvi fazer um arroz com ingredientes à portuguesa. Ficou fantástico. Um arroz super saboroso que deixou de ser acompanhamento e aqui em casa virou o prato principal, olha só. Então vamos começar picando 1 quarto de cebola roxa. E eu adoro porque tem um gosto super delicioso. Aqueça uma frigideira e despeje 2 colheres de sopa de azeite de oliva. E então doure a cebola roxa picada e 1 dente de alho ralado. Em fogo médio ou baixo, tá? Pra não queimar. Bem, pique também um pimentão pequeno. E eu amei esse que tinha aqui em casa. Foi meio que dois em um, verde e vermelho. Mas você pode fazer com um pimentão de uma cor só, tá? E agora rale também dois tomates nem tão maduros e nem tão verdes, no ponto certo. Pode ralar e rale com cuidado pra não fazer essa meleira aí que eu tava quase fazendo já. Coloque esses tomates ralados na frigideira e também uma xícara de extrato de tomate ou molho de tomate se você já tiver pronto em casa. E então refogue todos esses ingredientes. Cozinhe também por uns 5 minutos em fogo médio. Agora minha gente, despeje 3 xícaras de arroz já cozido. E eu tô usando o integral. Pra deixar bem a moda portuguesa, eu cozinhei 2 ovos. E depois que eles esfriaram, então eu ralei desse jeito. E fica incrível fazer assim. Então, despeje os ovos ralados, azeitona a gosto, e eu tô usando a verde, mas pode ser a roxa também. Sal rosa a gosto e pimenta preta também a gosto. E agora é só misturar pra aquecer tudo junto. E ó, se lá na frente ressecar um pouco, depende muito da temperatura do fogão. Você pode adicionar mais um pouco de extrato de tomate ou de molho de tomate, que vai ficar bom. E a receita é escrita, com todas essas dicas, tá no meu aplicativo Cozinha Fit Fat. Não deixe de baixar pra pegar tudo por lá, tá? Tem muitas receitas e muitas dicas pra sua dieta. Pronto, já tá pronto e já pode comer. Mas pra tirar uma foto bem linda pra vocês, então eu resolvi finalizar desse jeito. Com alguns ingredientes do nosso arroz à portuguesa super recheado. Cebola roxa, ovo cozido, azeitonas. Demais, o cheirinho desse arroz aqui em casa fez um sucesso total. Aff, minha gente, aqui em casa esse arroz fez um sucesso total. Minha mãe mesmo quase quis comer aí na frigideira. Se você gostou desse vídeo, mande ele pra um amigo, convide um amigo pra comer com você esse arroz à portuguesa. Me conta também o que vocês acharam. Volta aqui com uma foto bem linda dele, que eu vou amar ver, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.